Eu sou a Rosa e pessoal, primeiramente, desculpa se tá ecoando um pouquinho. Eu espero que dê pra entender bem esse vídeo, mas na verdade, vocês estão vendo que o meu apartamento está passando por uma pequena e grande reforma. Tivemos um pouquinho de problema no chão e tivemos que retirar todos os móveis do apartamento, então tá tudo completamente vazio. E aqui no canal já temos vídeo onde eu conto pra vocês hábitos alemães que eu adquiri, coisas na Alemanha que eu gosto, coisas diferentes na Alemanha. E eu ainda não tenho esse vídeo sobre os hábitos que eu não adquiri e que, na verdade, eu nem quero. Eu acho esse um tema super legal, até porque vocês vão conhecer um pouquinho de mais curiosidade sobre os alemães em si, né? Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Gente, é muito importante você se inscrever aqui no canal, porque muita gente assiste, nos acompanha, mas ainda não se inscreveu. Gente, é gratuito, é só clicar aqui, inscrever-se no vermelhinho e toda vez que a gente postar vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Sem contar que nos últimos tempos eu tenho pesquisado e visto que a Alemanha é um dos países preferidinhos, super preferidos dos brasileiros nos últimos tempos. Aqui no canal a gente fala bastante sobre a vida na Alemanha. Então vamos começar com os hábitos que eu não adquiri e eu nem pretendo adquirir. O primeiro hábito é de dividir a garrafa com todo mundo. Olha, às vezes só se eu realmente estiver morrendo de sede ou eu estiver com pena de alguém porque essa pessoa está com muita sede, então pode ser que eu até realmente divida a garrafa com a pessoa. Mas os alemães, eles têm o hábito realmente de andar por aí com a sua garrafa de água, de suco, aquelas caixas de suco, sabe? Dentro da bolsa pra beber. E aí quando eles estão em um parque ou sei lá, em qualquer lugar, e aí um amigo ou alguém da família pede Ah, posso beber um pouquinho? Então a pessoa ela realmente bebe diretamente daquele biquinho, sabe? Da garrafa ou da caixa de suco. Eu não faço isso, eu faço isso assim com meu marido e olha lá, com as minhas filhas, mas com as pessoas da família, com os amigos eu ainda não adquiri esse costume, como eu disse. Principalmente quando a gente faz churrasco, a gente faz alguma festa em jardim, em parques, na piscina. Assim, amigos com amigos, eles não têm besteira nenhuma. Ai, deixa eu provar tua cerveja? E eles provam mesmo da boca. Eu até acho falta de higiene, né? A gente não sabe se a pessoa escova os dentes, o que a pessoa colocou na boca nos últimos tempos, se a pessoa está doente, está com a afta, está com alguma doença. Ser sincero demais na hora de comer na casa dos outros, dos amigos, dos familiares. Eu já falei em um dos vídeos que é o costume alemão ser sincero, né? Os alemães, eles são muito sinceros. Nossa, eu aprendi muito a ser sincera com os alemães. Porém, todavia, toda hora, na hora de comer na casa dos outros, mesmo que eu não goste da comida, eu continuo dizendo que eu gosto. A não ser que realmente, na casa da minha sogra, e olha lá, eu sempre digo que a comida dela está maravilhosa, mesmo que às vezes eu nem goste tanto daquela comida. A comida tem que estar muito, muito, não sei, muito salgada, tem que ser uma coisa assim, muito diferente, para eu dizer, ah, eu não gostei muito, mas eu ainda continuo achando uma falta de educação da pessoa, né? Um anfitrião, vamos dizer assim. Eu acho que se chama anfitrião em português, a pessoa que te convida preparou tudo, né? Comprou com o próprio dinheiro as comidas, teve aquele tempo para cozinhar, de pensar, ah, o que é que eu vou oferecer para as pessoas? Então eu acho que é, no mínimo, educado, eu dizer que eu gostei da comida, que a comida está gostosa, e comer o máximo possível da comida. Principalmente que aqui na Alemanha também, como eles são muito sinceros, então você, sei lá, você fez alguma coisa com espinafre e arroz. Então só tem espinafre e arroz, um exemplo, tá, gente? E aí a pessoa vai chegar e dizer, ai, eu não gosto de espinafre, sabe? E ela não vai comer o espinafre mesmo, só tendo espinafre e arroz para comer. Ela prefere não comer e ficar depois resmungando, ai, eu estou com fome, ai, que pena que você fez espinafre sem me perguntar, né? Nossa, acontece muito isso. E eu também odiaria se a pessoa viesse na minha casa, viu que eu cozinhei assim, horrores, e dissesse, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, mesmo sem nem ter provado, e sem pensar que eu gastei do meu dinheiro, gastei do meu tempo para fazer, fiz com carinho, fiz com amor, e a pessoa nem quis provar. Ok, um outro hábito, que eu nunca testei, nem quero testar, porque... É ir para a academia, e tomar banho na academia. Por quê? Eu não sei como é no Brasil, gente, eu nunca fui na academia no Brasil, mas aqui na Alemanha, nas academias, normalmente, se eu não me engano, todas as academias, tem banheiro. Então, você vai no banheiro para tomar banho e voltar para casa, até porque aqui, principalmente no inverno, né, é muito frio, então você não vai querer suar e colocar todo o seu casaco, a sua roupa e voltar para casa. Quer dizer, você não quer, mas você faz, como eu fazia quando eu ia para a academia. A primeira vez eu levei minha toalha, levei shampoo, sabonete, e ai, quando eu cheguei no banheiro, é assim, é um monte de chuveiro, um do lado do outro, todas as mulheres tomando banho, peladíssimas da Silva. E, gente, quando eu vi assim, eu dei um passo para trás, voltei e fui embora. E ai, eu coloquei o meu casaco, era inverno, eu coloquei o meu casaco e fui para casa assim mesmo, suando, fedendo. E ai, depois eu separei um casaco só para a academia, que era o casaco que era para feder depois da academia. Mas tomar banho, eu só tomava em casa. Os homens também tomam banho peladões, um do lado do outro, mas eu acho que o homem não tem muito isso de vergonha. Na verdade, as alemães também não, né, senão elas não tomariam banho peladonas, uma do lado da outra. Mas eu, cara, eu acho que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Nas piscinas também, nos parques aquáticos, os banheiros também são assim. Porém, na maioria dos que eu fui até hoje, tem alguns banheiros, tem sempre dois, três banheiros que são completamente fechados, cabines, né, e você pode tomar banho lá. Ou tem todos os banheiros com chuveiros, mas eu acho que em parque aquático até, a gente pode tomar banho, né, de biquíni, as vezes eu faço isso também quando as cabines estão ocupadas. E ai eu tomo banho de biquíni, depois eu tiro o biquíni por debaixo da toalha. Mas aqui na Alemanha, esse negócio de ir nos dias não é muito comum, e vai ser um outro tema de um outro vídeo. Enfim, é um costume que eu não vou pegar, como também ir pra sauna. A Alemanha adora a sauna, e na sauna também é todo mundo peladão, só que, diferentemente do banheiro, na hora de tomar banho, a sauna, muitas vezes, são misturados com homens e mulheres, todo mundo peladão, suando horrores, e ninguém nem ia ir pra nada. Ficar esperando o trem, ou o ônibus, e você, ai meu Deus, eu odeio, ai gente. Não sei nem se isso conta como um hábito, mas provavelmente sim, porque é uma coisa que eu odeio, eu acho que a Alemanha, eles não tem noção de espaço, tipo, tá assim, completamente livre. Tá livre aqui, tá vendo? Ó, aqui na minha frente tá tudo livre. E aí, eu tô esperando o ônibus, e de repente, enquanto tá tudo livre ao meu redor, vem uma pessoa, e ela vai parar aqui ó, assim na minha frente. E eu juro por Deus, eu juro por Deus gente, sério, eu juro, que é assim mesmo, e eu odeio isso demais, de você realmente estar esperando, e a pessoa parar assim, na sua frente, sendo que tem milhões de quilômetros quadrados, que ela pode esperar, mas não ela decidiu, que ela vai esperar o ônibus, ou o trem ali, na sua frente, ou se não assim, muito, 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 próximo a você. E eu acho isso muito estranho, não vou dizer que é só os alemães que fazem isso, alguns estrangeiros também, estrangeiros que já moram, há mais tempo aqui na Alemanha, ou que nasceram aqui. E o engraçado é que eu sempre saio, porque eu não quero ficar, né, parado, esperando o ônibus, com a pessoa assim, quase encostando a cabeça, no meu rosto, e aí eu tento sair, e sempre vai vir uma outra pessoa, e vai parar de novo, na minha frente. Mas não é na frente, é assim, na frente, colado, em você. Um outro hábito, seria passar o dia inteiro, no verão, suando horrores, do lado de fora, você vai pra piscina, você sai, e aqui o verão é muito, muito quente, vocês não imaginam, mas é muito quente mesmo. E aí chega em casa, troca a roupa, e vai dormir, sem tomar banho. Gente, nem pensar, principalmente o pessoal de Recife, que sabe que lá, é muito quente também, a gente toma uns 4, 5 banhos no dia, se você toma 2 banhos no dia, você já é considerado, uma pessoa suja. Quando eu chego de noite, meu marido, que é alemão, né, que ele vai tentar deitar, eu já, boto pro banheiro, corre pro banheiro, as meninas também, é impossível não tomar, até porque, né, criança soa, a criança se suja na areia, principalmente eu, que sou uma mamãe assim, que adoro ir pro parquinho, com as minhas filhas, adoro brincar no jardim, nos parques, e aí elas brincam na areia, rolam na areia, se jogam no chão, então ficam sujas mesmo, e aí eu não sou, como as muitas mães alemães, que realmente, troca roupa, coloca pijama, isso eu posso dar certeza pra vocês, porque eu já fui ao pé, já fiz muita babysitter, conheço muito alemão, meus vizinhos, aqui onde eu moro agora, e as crianças simplesmente, trocavam de roupa, e no outro dia, tava assim, o cabelo todo colado, da areia do dia anterior, ou da semana anterior, não sei, vai saber, um outro costume também, é de dormir no verão, sem o ventilador, tá fazendo assim, quase 40 graus, 36, 37 graus, tá muito, muito quente, e os alemães fazem o que? Eles não colocam o ventilador, a maioria deles acham, que a gente vai ficar doente, por causa do ventilador, como meu marido, meu cunhado, o pessoal do meu trabalho, eu acho também, que é uma questão, né, de costume, e aqui na Alemanha não, aqui eles soam horrores, dormem super mal, o pessoal do meu trabalho, chegava lá, com uma cara assim, enorme, ai, dormi muito mal, porque tava muito quente, mas não coloca um ventilador, pra poder dormir, por que que não pode colocar um ventiladorzinho? Ah, e tem um outro costume também, que é assim, metade e metade, que eles tem o hábito, é um costume, na verdade, alemão, que o aniversariante, ele mesmo, faz o próprio bolo de aniversário, e leva pro trabalho, pros amigos comerem, tipo, gente, como assim o aniversariante, tem que fazer o próprio bolo do aniversário, sabe, o pessoal leva o próprio bolo, e é isso, as vezes ganha, né, uns presentes dos amigos de trabalho, ou não, esse costume eu tenho metade e metade, por que? Já que eu costume assim, ninguém faz o meu bolo, então eu mesma faço o meu bolo, mas, se eu tenho algum amigo, algum amigo do meu trabalho, que eu vejo que vai ter aniversário, então eu digo, ah não, deixa que eu faço o seu bolo, qual é o bolo que você quer? Eu tenho também a minha sogra, que ela sempre faz os bolos pra gente, pro meu marido, pro filho, pra mim, mas no aniversário dela, eu sempre faço a questão, de eu mesma, fazer o bolo dela, porque eu penso, nossa, ela sempre faz pra gente, porque o que ela tem que fazer pra ela mesma? Porque ela faz umas tortas bem bonitas, bem alemãs, bem gostosas, as minhas tortas são gostosas, mas não são bonitas, mesmo assim, eu prefiro fazer, ela que tá fazendo aniversário, ela que tem que ganhar, e não ela que tem que dar, né, e eu não entendo esse costume alemão até hoje, e aí, vocês que moram aqui na Alemanha, tem algum hábito também, que vocês não se acostumaram aqui na Alemanha, ou que não pegaram, ou que vocês talvez tenham pego no começo, e deixaram de lado, escreve aqui nos comentários, que eu quero muito saber, gente, um beijão, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aquele joinhão, que é super, super importante pra gente, hein, até o próximo vídeo, tchau, tchau,